Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira Olha a gente a vista panorâmica de Salgueiro, Pernambuco Hoje né, sexta-feira Olha aí, dia 20 né Hoje é dia 20, 20, 21, não sei Aqui ó, ali a Serra do Cruzeiro Pra quem não conhece É a nossa querida Salgueiro, a gente que tá aqui Essa vista aqui é mais ou menos do bairro do Planalto Bairro do Planalto Vendo aí uma vista da nossa querida Salgueiro Com 20 mil habitantes Uma cidade localizada no sertão central de Pernambuco Olha ali gente, ali a parte mais central da cidade Ali pra baixo dá pra ver um pedacinho ali do açude Deixa eu ver aqui ó Mais ou menos ali ó E lá pra cima, ali, ali é os altos Os altos do Curtume, Alto Santa Margarida Olha onde eu tô Tô aqui nessa Rua Nova Tá pra ser inaugurado eu acho, né Vai inaugurar ainda Olha quem vai lá na frente lá Lara e Zéli andando ali A gente fazendo aqui um vídeo pra todos vocês Aquele abraço aí a todos Venham conhecer a nossa querida Salgueiro E também tá na semana da Missa do Vaqueiro Que vai ser domingo lá na cidade de Serrita Tchau gente Um abraço